Ministra da Saúde, Rússio Cargo Sofia Cira e Acometimento, Rússio de Desenho e Programa Cira no NBF, Atendimento, Saúde e NBD para o povo. Ministra da Saúde, Rússio Cargo Sofia Cira e Acometimento, Rússio de Desenho e Programa Cira no NBF, Atendimento, NBD para o povo. Ministra da Saúde, NBD para o povo. earth intuition fdesization. ino de definir desafios, obstáculos, Atene desenho programa. Atene desenho programa. A gente não se vê em um relatório. A gente não relata esse programa. E a mídia social. A mídia mesmo existe temor. Numa moça, em passada, Mary Cristovalia López Jateten se busca a solução quando há problema recurso humano e o Ministério da Saúde não é durante a Soro. A gente tem serviço direto e treino. Então, a gente acompanha e assiste lá o processo de tomate, o processo de tomate, o processo de tomate, o processo de tomate, o processo de tomate. E a gente tem uma promessa de resolver o problema de recurso humano do Ministério da Saúde e o tempo de tomate. Nós temos muito bem preocupação do povo, mas a gente tem uma base. E a gente tem uma esperança. A gente tem uma colega média, a gente tem uma suporte, a gente tem uma apoiada, a gente tem uma apoiada, a gente tem uma falhação, a gente tem um treino, a gente tem uma magdala, a gente tem um acesso direito. E a gente tem uma apoiada, a gente tem uma apoiada, a gente tem um recurso humano do Ministério da Saúde. e lá hoje, dentro do Ministério da Saúde, mais bem, para o território. Cargo, se foi a ser neve sim o posse a muto católico no alo, composto-se de retorno no alo, a CIF-secção Nen Lima, CIF-departamento no CIF-unidade Nen, Tolo Nurex, Nen Lima. Dito Silva, Zinha Lola, Xiemen.